Oi gente, bem-vindos ao canal Aqui em Casa, onde o lema é, não pergunte quanto custa, pergunte como é que faz. E hoje vamos ensinar a fazer um maravilhoso sabão de abacate. Os ingredientes são, 1 litro de 600 ml de óleo morno, 200 gramas de sobra, dissolvida em 100 ml de água, 1,5 copa de sabão em pó, 1,5 copa de detergente, 400 gramas de abacate, polpa de abacate, 2 colheres de vinagre e 1 colher de sal. E se você já está gostando da receita, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Então vamos para a receita. Primeiramente, colocar isso no óleo, já está mornindo. A soda. Gente, porque eu vou fazer essas coisas de sabão, vou fazer uma varanda arranjada, assim, porque não corre o risco, né, se fumar sem sobra, se fizer uma varanda arranjada, muita gente complica, sabe, de sabão, mas fazendo assim não tem problema nenhum. Abacate. Agora é a época de abacate, né? Aproveitar. Bem, os abacate ali, já está começando a perder. Fiz uma varanda muito rápido. Não quer saber? Fiz um sabor. Sabonitão. Inteligente. E sal. E o vinagre. E o vinagre. Mexendo, gente. Gente, eu gosto muito de fazer sabão, pra minha terapia. Gosto que ele estressar, assim. Vamos fazer um saborzinho. Vamos fazer um saborzinho. Parece que dá uma relaxada na cabeça da gente. Também é muito gratificante, né, você fazer, usar uma coisa que você fez. Parece que tem mais gosto, assim, para ver o saborzinho que eu fiz. Muito gostoso. Gente, eu vou estar mexendo aqui mais um pouco, porque o vídeo vai ficar muito longo. Assim que der o ponto, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei. Nosso sabão já deu ponto. Olha pra vocês, você vê. O ponto fica grossinho. Ele começa a ficar arenoso. Ele gritar em volta. Tá vendo, olha. Vai ser um dos estilês quando tá dando ponto de cortar. Bem grossinho mesmo. Agora a gente vai ficar colocando nas forminhas. Olha como fica grossinho, né. Não, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E batimos 20 minutos, tá? Agora a gente tá esperando ingrescer e eu volto com vocês pra gente tá desenformando juntos. Tchau! Gente, voltei e o nosso sabão já está completamente duro. Eu levo 6 horas pra dar esse ponto. E agora vamos estar desenformando. Olha que lindo! Muito duro, muito bonito. Olha, 6 horas. Olha... Aqui é uma pedra. Vamos cortar. Olha que coisa mais bonita. O nosso sabão de abacate. Agora vamos cortar fazendo o teste da espuma. Olha que coisa mais bonita. Onde está isso, gente. Tudo bom. Olha que coisa mais bonita. Olha que coisa mais bonita. Ficou ótimo. É isso aí. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.